Olá, esse aqui é o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós estamos aqui. Sendo de segunda a sexta, a gente está aqui para responder as perguntas que vocês mandam e ao mesmo tempo nós estamos aqui defendendo os nossos direitos. Os direitos de vocês são os mesmos meus, são os mesmos do pessoal da técnica da TVE, da TVE e do pessoal que está participando do programa. Então vocês podem mandar as perguntas porque vocês é que fazem esse programa. Nós sempre temos alguém aqui que responde a pergunta e você pode mandar as perguntas através desses endereços que eu vou colocar para vocês aí. Vocês podem perguntar através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o telefone é 985-946-773. Você pode perguntar também através do nosso e-mail consumidorempauta.com.br E se você estiver na página do Facebook, você escreve facebook.com.br tvepublica.rs e daí você entra ali naquela partezinha onde diz ao vivo e já vai assistir o nosso programa integralmente no Facebook. Agora, se você perdeu qualquer coisa, não entendeu bem a resposta, pode ouvir o programa amanhã. Sete horas da manhã nós estamos aqui repetindo o programa para vocês, tá bem? Com esse friozinho, sete horas da manhã, é muito frio mesmo, essa semana parece que as coisas melhoram. Bem, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho um prazer muito grande em receber aqui. Aqui não, porque ele está na casa dele e eu estou na minha. Nós estamos fazendo uma transmissão especial por causa da pandemia e sempre que eu saio de casa e sempre que ele sai de casa, usamos a máscara, porque a máscara é que protege a nós e protege os outros também. Mas eu dizia que eu tenho o prazer enorme de receber aqui no programa o doutor Santini, que é um dos fundadores do Consumidor Empauta. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos, tudo ótimo, né? Por enquanto, mas enfrentando uma situação delicada, mas com muita moderação, muito cuidado e com muito respeito às regras normais e legais, né? doutor Santini, nós já estamos praticamente no mês de agosto, praticamente no mês de agosto e porque na semana que vem a gente já vai estar em agosto mesmo, no final dessa semana também e a pandemia nada de terminar. A quarentena já dura mais de 40 dias, muito mais de 40 dias e o comércio está sofrendo terrivelmente, principalmente, aqueles que tiveram que se fechar suas portas definitivamente, desempregando, inclusive, muitas pessoas. Tenho lido nas redes sociais que o consumidor já não aguenta mais ter como uma das pouquíssimas opções ir aos seus supermercados. Eu passei da gente agora e ir até o supermercado. Eu pediria, doutor Santini, que o senhor fizesse, com toda a experiência que o senhor tem, de muitos e muitos anos trabalhando nessa área com os consumidores, que o senhor fizesse uma análise do que estão sofrendo os consumidores e o comércio em geral, a economia em geral no Rio Grande do Sul. Por favor, doutor Santini. É uma situação atípica, extremamente delicada, porque a gente quer o bem e a sobrevivência dos atores principais da relação de consumo, que é desde a produção, a indústria, a transformação, a distribuição, o estabelecimento comercial e consumidores com opções de escolha, mantendo, inclusive uma cultura que era predominante, que a gente presencialmente pegava, examinava e comparava produtos e preço e atendimento. E isto foi rompido. E criou-se uma situação delicada, porque de um lado o comércio e o comércio e a indústria, enfim, a atividade econômica como um todo, quer retomar a sua atividade. Caso contrário, há uma tendência muito grande de fechamento de agentes econômicos e, consequentemente, perda de desemprego, de emprego, poder aquisitivo, etc. Para quem está numa situação mais confortável, economicamente e financeiramente, esse momento é mais fácil de superar. Mas nós, consumidores, não podemos ser egoísta nesse momento, nós temos que pensar no coletivo. Pensando no coletivo e verificando alguns procedimentos que são adotados em alguns municípios, a gente tem uma sensação de algum extremo nas medidas e normas legais. Como, por exemplo, em Porto Alegre, a questão de uma semana ou duas semanas atrás, fecharam os estacionamentos do submercado. É extremamente gritante essa medida, porque muitas vezes vai uma família para o submercado, principalmente em dias de chuva, e parte dela não entra no submercado, fica aguardando aquele representante dessa família que vai entrar, fazer as compras e voltar. E aí, forma-se filas e filas de carros que não têm acesso ao estacionamento. Então, uma medida que eu acho que não contribui para a diminuição, digamos, da contaminação e risco à vida humana, que é a coisa mais nobre que nós temos. Então, o que eu peço aos gestores públicos, e eu sempre fui um gestor público há muitos anos, que use o equilíbrio não só no aspecto da saúde, porque saúde e economia, elas podem ter um parâmetro e ter um comitê também na área econômica que pode equilibrar e buscar a melhor solução com o comitê de saúde. Eu vejo o comitê de saúde, mas eu não vejo nessa preparação da tomada de decisão o comitê econômico não só ser ouvido, mas também ser respeitado nas suas contribuições. A gente verifica que muitas vezes o gestor público é chamado, ele chama os segmentos da economia, principalmente do comércio, mas depois das contribuições ali ditas e formuladas, o gestor desrespeita as contribuições. Então, a gente, eu digo o seguinte, a gente, nesse momento, tem que ter o bom senso. Se não há contaminação no submercado, em óticas, estabelecimento de farmácia, etc., por que que haverá contaminação em outras lojas? E uma coisa mais agravante, a questão de uma semana, tu sai, por exemplo, no centro de Porto Alegre, o comércio informal ilegal contraventor se ampliando, aumentando. Estes que não pagam nenhum tributo, fazem uma concorrência desleal com o comércio legal e nada acontece. Então, eu vejo o cenário um pouquinho conturbado por uma falta de harmonia entre os atores e uma decisão que seja mais justa dentro do respeito à vida humana. Pois é, doutor Santini, mas, infelizmente, estamos vivendo esse momento e vamos viver até que ele passe e ele vai passar rápido. Temos várias perguntas aqui, doutor Santini, e eu gostaria de começar, então, as perguntas para o senhor, trazendo a pergunta que vem da cidade de Osório, e quem está perguntando é o senhor Reinaldo. Ele diz o seguinte, tem um cartão de crédito que uso muito pouco devido aos juros, que são altíssimos. Agora, figariças clonaram meu cartão e efetuaram compras em diversos locais, mesmo que meu limite seja baixo. Pergunto, a quem devo recorrer para não ter um prejuízo que não tenho como honrar? Reinaldo. Tá, como é o nome do nosso consumidor? De Osório? Reinaldo. 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 Não, Reinaldo, fica tranquilo. Isso já contei, aliás, quase que acontece com todos os usuários de cartões de crédito. Ultimamente é um golpe muito corriqueiro. imediatamente, imediatamente, Reinaldo, liga para a administradora do teu cartão. Eu acredito que ele deve ter feito antes disso um boletim de ocorrência, mas se ele não fez, não há problema nenhum, porque a gente só toma conhecimento, muitas vezes, da clonagem do cartão depois que recebe a fatura. Isso aconteceu comigo também. Então, é o seguinte, liga e identifica as compras que foram feitas com esse cartão clonado, informa e pega o protocolo junto à administradora do cartão de crédito. Provavelmente, a administradora vai orientá-lo para que ele pague a fatura integral e, no mês subsequente, eles vão devolver todos os valores pagos individuamente pela clonagem do cartão. Então, essa é a posição número zero, o procedimento que ele deve fazer. E se ele não fez o boletim de ocorrência, ele faça imediatamente, que é uma prova documental. Mas o essencial é entrar em contato com aquele 0800 ou 4002, alguma coisa assim, que tem lá atrás do cartão, tem um número que ele pode acionar, sem custo nenhum, e registra isso aí. A partir daí, fica tranquilo que o retorno da administradora é favorável ao consumidor. A dona Maria Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre, e ela quer saber o seguinte, durante mais de três anos, fui assinante de uma operadora de telefonia celular, e ela diz aqui qual é a operadora, e agora decidi fazer a portabilidade. Liguei para eles e me disseram que eu teria que pagar uma multa por quebra de fidelidade. Acontece que quando fiz o plano, diz a dona Maria Lúcia, a fidelidade era por um ano, e ela quer saber se eles podem cobrar dela isso que eles estão cobrando, doutor Santini. Ó, Maria Lúcia, aliás, a Maria Lúcia faz a pergunta e ela já responde. Se a fidelidade era por um ano, Maria Lúcia, e eles renovaram automaticamente, sem me informar e lhe comunicar formalmente, ou por mensagem, etc., eles não podem repetir a renovação com fidelidade sem a anuência expressa do consumidor. Então, a Maria Lúcia não tem que pagar multa nenhuma se o prazo da fidelidade de um ano já venceu, e conforme ela mesma informa, já teria vencido. Então, ela pode sim fazer a portabilidade sem pagar nenhuma multa de fidelidade. E aí, informa, se ela quiser fazer um novo contato, dizendo que ela foi orientada pelo consumidor em pauta, ela diz o seguinte, nós somos orientados, não vamos pagar a multa, estou denunciando, se vocês não aceitarem minha proposta de portabilidade, vou denunciar isso na Anatel, e vou entrar com uma ação na justiça. Essas duas informações são muito importantes. Então, Maria Lúcia, faça isso aí, e se não tiver efetividade, exatamente isso, denuncia na Anatel, que você pode lá ligar para o número, Anatel é um número muito fácil, 1331 ou 1332, que é a sala do cidadão, e a própria Anatel vai em cima da operadora abrir um procedimento administrativo e vai verificar se ela está correta ou não. Caso contrário, ela vai multar. E a Maria Lúcia ainda pode denunciar no PROCON ou entrar com uma ação no Juizado Especial, mas eu acredito que não é necessário. A próxima pergunta também vem aqui de Porto Alegre, é do Sr. Arlindo. Ele diz o seguinte, antes da quarentena, mais precisamente um dia antes das lojas fecharem, comprei um televisor para minha filha e paguei R$ 1.220, pois estava numa promoção. No dia seguinte, minha filha disse que tinha passado na loja dois dias antes e viu o mesmo aparelho pelo preço de R$ 1.000, também em promoção. Com a loja fechada até hoje, tem os chances de recuperar alguma coisa ou eles estão certos? É que pergunta o Sr. Arlindo, doutor Santini. Olha, Arlindo, aqui de Porto Alegre, vale o preço do dia, se for informado, etc. Mesmo que o preço de dois dias anteriores seja menor, poderia ter ocorrido aí uma promoção do dia de R$ 1.220, aquele mesmo televisor custar no dois dias anteriores R$ 1.000. Isto pode. Nós estamos numa economia livre, onde que preços e condições de pagamento, desde que seja informado, eles são livres, não pode ter preços abusivos. E nesse caso, não caracteriza preço abusivo. Então, a promoção é do dia, ou do mês, ou da quinzena. Então, em tese, Arlindo, tu pode até conversar, barganhar lá com o gerente, obter talvez um crédito futuro, etc., para não perder a fidelidade da relação de consumo. Mas, em tese, o Arlindo não teria aí nenhuma garantia respaldada no Código de Defesa do Consumidor. Porque ele pode alegar que foi uma promoção de dois dias anteriores. Então, isto faz parte do negócio. A próxima pergunta, doutor Santini, vem da cidade de Soledade. E é dona Divina, que mora lá e que manda a pergunta para a gente. Tem uma linha de TV a cabo faz mais de dois anos. Na semana passada, deu problema na conexão. Liguei para a operadora e eles me disseram que viriam na minha casa no outro dia. Só não deram o horário. Fiquei esperando e eles não apareceram. Perdi um dia de serviço e gostaria de saber quem é o responsável pelo prejuízo que sofri. Quem é, doutor Santini? Olha, é divina, né? A de Soledade. Em tese, a responsabilidade é do fornecedor de serviço, a operadora. Principalmente que ela fez um protocolo de uma chamada de um atendimento para um problema técnico. Eles prometeram que iriam atender no dia subsequente. E isso não aconteceu. Se ela tem como provar no seu contra-cheque que foi descontado um dia do seu trabalho ou compensada no saldo de horas que ela porventura tenha junto a esse empregador, ela pode sim questionar o ressarcimento desse dano material, ou seja, financeiro, contra a operadora. E também por uma frustração de expectativa, né? Não só a perda monetária, mas também a frustração de expectativa de não ter o problema resolvido. Aí, dona divina, eu recomendo aí em Soledade você entrar com uma representação, uma ação junto ao Juizado Especial, que é o fórum, o local apropriado, e não precisa de advogado. Vai lá, relata e faça uma denúncia, né? Abre um processo na Justiça Especial contra a operadora. Lamentavelmente é assim que a gente tem que enquadrar mal os fornecedores que prometem e não cumprem. Tem um telespectador aqui que mora na cidade de Sapucaia, mas ele pede para não ser identificado. Então, é um telespectador anônimo. E estive numa revenda de carros e comprei um veículo no ano 2018. Isso foi em dezembro de 2019. Agora, devido à pandemia, fiquei desempregado, pois minha firma fechou. Fui até a revenda e o atendente, quer dizer, a revenda que atende somente com hora marcada. Então, a gente liga para lá e a revenda atende, né? Tentando devolver o carro e não perder muito. Me disseram que somente o banco poderia fazer tal negociação. E me alertaram que eu ficaria num banco de dados que não permitiria fazer outro empréstimo para comprar outro carro. Ele quer saber isso em qualquer outro banco. Não pode comprar, não pode fazer empréstimo em nenhum banco para ficar lá no banco de dados. Ele quer saber se isso é verdade, doutor Santini. Olha, em tese, sim. Tem segmentos, independente de qual é o banco de dados oficiais que nós temos, SPC e Serasa. Agora, segmento de comércio, segmento de automóveis, eles têm um banco de dados que não pode, legalmente, não pode compartilhar, mas eles compartilham. Então, eles têm uma rede entre eles e aí ele fica lá taxado como um possível devedor ou prestações atrasadas a pagar. Então, o nosso consumidor aí de Sapucaia tem certeza disso aí e isso acontece na prática. Ele pode denunciar, mas, lamentavelmente, não tem como provar. É uma posição dele contra o fornecedor ou contra o segmento. Agora, no caso dele, que ele teve perda de capacidade financeira, tentou buscar uma solução junto o vendedor do automóvel, que, por sua vez, tem um contrato com o banco de financiamento. Esse agente econômico, que é a concessionária, poderia fazer uma mediação e encontrar uma solução. Não quis. Já disse, lavou as mãos, disse que é com o banco. Eu recomendo ao consumidor aí de Sapucaia que entra com uma ação na justiça comum e aí até 40 salário mínimo pode ser justiça especial para rever essa situação, encontrar uma solução ou fazer uma renegociação da dívida atual, aumentando o número de parcelas e diminuindo o valor unitário, inclusive verificando se não tem cobrança de taxas e juros abusivos. É a única solução que é mais factível nesse momento. A próxima pergunta, doutor Santini, vem aqui da cidade de Porto Alegre mesmo, é o senhor Valério. Ele diz o seguinte, e não é só ele, tem muita gente na mesma situação. Com a pandemia, muitas lojas fecharam e acabei perdendo o meu emprego. Tenho prestações para pagar e as lojas me cobram diariamente por telefone. Não tenho como pagar. Existe alguma solução para esses casos, doutor Santini? Tem, tem. O Valério aqui de Porto Alegre, a solução primeiro é informar, pode ser uma ação proativa do Valério, junto ao estabelecimento comercial ao qual ele tem um compromisso financeiro, pedindo que não ligue para a sua casa para efeitos de cobrança. Isto, o seu lar e o seu trabalho tem que ser respeitado. Isso cria um constrangimento e isto, criando esse constrangimento, ele, Valério, pode entrar com uma ação contra os lojistas, contra o estabelecimento comercial, de dano moral. Uma coisa é dever, a outra é cobrar pelos meios legais, através de encaminhamento de cobrança, etc., etc., e até o Poder Judiciário. Agora, ligar para a casa para fazer cobrança, não, é ilegal. Isto é ilegal e requer esse respeito. Então, Valério, proativamente ligaria para o estabelecimento, relata a situação, tu não tem como pagar e eles têm que esperar. Eles podem até cobrar, mas não perturbando a sua família e o seu sossego familiar. Então, é essa situação. E para o Valério serve a mesma regra daquele consumidor que a gente falou lá de sapucaia. Ele não podendo pagar e devendo, ele pode ir no jurado especial para compor uma solução futura. Ele não pode, de repente, ter uma situação de estar bloqueado o seu nome, o seu CPF, no Serasa e SPC. Então, também, o Valério pode examinar isso aí. Doutor Santino, vou lhe fazer a última pergunta do programa e eu tenho certeza que o senhor vai usar esses dois minutos e poucos que nós temos para o programa. A dona Sônia, aqui de Porto Alegre, ela comprou um sofá numa loja localizada na Avenida Ipiranga. Acontece que o sofá tem um defeito que só apareceu 15 dias depois da entrega. As lojas, nesse meio tempo, fecharam e não consigo trocar. Há alguma garantia de que poderei reclamar quando eles voltarem a abrir? Sônia de Porto Alegre. Primeiro, espero que a Sônia já fez a reclamação a esse estabelecimento comercial que vendeu o sofá ou por telefone, por e-mail ou por uma correspondência, já que está fechado. Se ela não fez, ou faça, que ela tem todo o endereço na nota fiscal, porque aí é uma prova documental que ela fez dentro da garantia legal que é 90 dias. Claro que o sofá pode ter garantia maior dada pela fábrica, de um ano no mínimo. Então, se não fez, faça e relata o primeiro contato que ela fez dentro do prazo de 15 dias. E guarda esse documento, manda por carta registrada, porque aí tu tem a prova que ele recebeu, e guarda esse documento, porque depois que voltar o funcionamento da loja, ela vai ter que ter ou a possibilidade de trocar ou a devolução do dinheiro atualizado monetariamente. É assim que a Sônia deve proceder. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui no programa e com todos os esclarecimentos e com todos os comentários que fez durante a abertura desse programa. Muito obrigado, doutor Santini. Volte sempre. Obrigado e bom trabalho a todos. Lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, eu estaria de volta aqui para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Até lá.